E não me tenta, baras do meu lado, house, body, rave, festa Ela só quer trocar o nosso porque sabe que é um banco Hotel, luxo do melhor, quer tá gostar velado, quer viver com seu menor E elas perguntam como que eu estourei a boa Carro casa pra coroa, os parceiros vi tudo vencer Na melhor hora do foco seu trampo voa Calejando na garoa, em menos de um ano fiz chover E avisar as pervertida que hoje eu tô presente Tô buscando pátio pra regente Toma cuidado com a bebida, para um sujo é o banco creme Da nova na bonada BM Pesado, louco, só quero viver Vira no jogo, só quero vencer De boa, até no vucu-vucu Festa do rigão, só parte louco e vagabundo Pesado, louco, só quero viver Vira no jogo, só quero vencer De boa, vendo vucu-vucu Festa do rigão, só parte louco e vagabundo Não gruda que você não é esclete, meu truto Essa ideia pra podcast é cachuca Encoste que é mec-mec, loucura na rua tem com os moleque Salceiro, de bandido e maloqueiro Onde o couro come quem não corre sai do meio porre Que alá, vão ter tá revoada dos parceiros Alá, vão ter tá revoada dos parceiros Tropa no bala, tô todo enissado e querendo as bandida Fiz temida na água e água batizada, batida as bandida Louco, gostava de podre, ficava mais louco quando chega pinga Ai, que anima Mano, os cara me deu um salvão Pacou lá no bailão, chegou lá trobeu igual Com as primas dele balão Se eu contar os detalhes da treta ladrão Festinha na favela Com as beats as mais perversas Que rebola, dança e me quebra Deixa uma louca sem pena Festinha lá na favela Com as beats as mais perversas Que rebola, dança e me quebra Deixa uma louca sem pena